Olá, pessoal! Meu nome é Mário Frigieri, sou poeta e escritor e estou convidando vocês para os meus momentos de poesia no YouTube e Facebook. Serão mais de 500 poemas, meus e de outros poetas, interpretados com muito carinho para iluminar o seu coração. Venham comigo! Português em Decacílabos 31 Com este texto, entramos na terceira centúria. Já estamos na parte principal de nosso livro e apresentaremos 100 vídeos contendo cada um 10 quadras linguísticas sobre nosso belo idioma e uma quadra poética como fecho para tornar o estudo mais ameno. As mil quadras da obra foram divididas em 10 centúrias ou grandes blocos contendo 100 quadras cada um. Vamos então ao tópico de hoje. Centúria 3 Tema dos versos poéticos Provérbios Se parifico, torna igual ou par, mas purifico, se limpo, acrisolo. Fazer um pacto é compactuar, já compactar é comprimir o solo. Se tira é fita, ficta é fingida. Sincero é franco, flanco é lado ou margem. Prover de feltro é feltragem, duvida? Passar água por filtro é filtragem. Se tem grãozinhos como a uva, é ovário. Ovário é órgão sexual feminino. Contém seis unidades é cenário. Cenário é belo panorama alpino. Ato de contar de novo é reconto. Recontro é choque entre dois combatentes. Fender é fazer fenda ou racha e pronto. Mas frender é reliar, ranger os dentes. Saciável Pode ser saciado. Dado a vida social, sociável. Fiável Fiável é o que pode ser fiado. Mas redutível a pó é friável. Fulgente Fulgente é o que fulgura, lindo e ledo. Aos poucos foge à vista, é fugiente. Confidente Fulgente é a quem se conta segredo. Quem segredo confessa é confitente. Traveja Quem põe traves no telhado. Troveja Rebomba o trovão no ar. Transumar É mudar de pasto o gado. Transumanar É só humanizar Pávido É impávido Frouxo E bravoso Cardan É eixo Cor de flor Cardão Delinho É líneo Lígneo É lenhoso Carvalho É rouble Mas roube É roupão Comporta Comporta É dique de açude ou represa. Comporta É doce de frutas em calda. É nobre de caráter. Tem grandeza. Gradeza Indica O que é graúdo valda. Peã Canto de guerra Feminino De peão É peona Ou peoa Revista De modas É figurino Figulino É de barro Da lagoa Tudo bem Conforçando Más Legenda Adriana Zanotto